Música Terminou agora pouco o segundo encontro nacional de formadores de magistrados. Foram oferecidas ainda oficinas e palestras para orientar os cerca de 60 novos magistrados a colocar em prática o conhecimento que tem. Foram debatidas também questões no sentido de melhorar o relacionamento profissional entre os operadores do direito, como juízes, advogados e promotores. Mas, principalmente, para aqueles que atuam no interior do país. O Brasil é um país continental. O magistrado está inserido no seu espaço, tempo, cultural e local. Quando ele se depara com atividade profissional, ele vai ter gente de carne e osso para atender. Vai ter que interrogar um criminoso. Ele vai ter que ouvir uma criança sobre abuso sexual. Ele vai ter que trabalhar com questão de gênero, com sexualidade. Ele vai ter que trabalhar com questões complexas e que a sociedade exige que o magistrado esteja imune a quaisquer preconceitos. Legenda Adriana Zanotto